Olá pessoal tudo bem com vocês vou colocar uma panela no fogo aqui que hoje nós vamos fazer um macarrão alho e óleo com ora pro nobs aqui eu vou usar 100 gramas de ora pro nobs 300 gramas de macarrão sal a gosto três dentes de alho e azeite de oliva a água que já está fervendo vou acrescentar o macarrão enquanto isso eu vou ficando aqui essas folhas de ora pro nobs ela já está higienizada mas mesmo assim eu vou colocar na água e vou colocar também algumas gotinhas de de vinagre vou descascar três dentes de alho vou amassar e picar esses dentes de alho enquanto isso o macarrão já está al dente aqui já está no ponto eu só vou escorrer e em seguida eu vou usar aqui o azeite bem generosa um fio de azeite o alho deixa o alho dá uma douradinha aqui e em seguida eu já coloco coloco as folhas de ora pro nobs e 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 vamos e essa folha de ora para nobs aqui foi a diana e e o ferreirinha que mandou para nós aqui eles são lá de de campo limpo paulista litaque Já está prontinho aqui, pessoal Agora nós vamos Degustar Ficou maravilhoso Eu nunca tinha feito assim com hora Pronobis Já tinha feito várias vezes com vários produtos Mas não assim Então, Diana, ficou maravilhoso Vou acrescentar aqui também Um pouquinho de De queijo ralado, queijo parmesão Para dar um charme aqui no nosso prato Ficou top demais Maravilhoso E é isso aí, pessoal Se inscreva no canal Deixe seu like Deixe seu comentário E segue nós aí Um abraço a todos vocês Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Tchau, pessoal